Eu ainda não fiz festa esse ano Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida no lugar No ciriguela Vamos pra beira do carro Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela Vamos pra beira do carro E diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pediu de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pediu de mim E você fica à toa No meu ciriguela Pediu de mim Eu bem quero te amar Com todo prazer quero o teu beijo Te pego, te abraço do meu desejo Eu sou um bicho feliz Eu sou um bicho feliz do otário Eu sou um camaleão, sou seu amor Eu sou um camaleão, sou seu amor Esse é o meu desejo Eu sou um camaleão, sou seu amor 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 Esse é o meu desejo A minha linda Eu quero ver a concha cusca com a mão pra cima E é na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê